Olá telespectador e telespectadora, canal 6 da NET, Rio, TV comunitária do Rio de Janeiro, transmitindo também online, tvcrio.org.br. O nosso núcleo Educação e Cultura tem hoje o privilégio de conversar com a nossa querida historiadora e professora Esther Kuperman. As nossas boas-vindas, professora, e as câmeras são suas para saudar seus colegas, seus alunos. Boa tarde, eu estou aqui para fazer uma pequena reflexão sobre o nosso ofício, que é o ofício de educar, que é o ofício de formar corações e mentes. Talvez eu traga algumas dúvidas, certezas eu não trago não, mas eu trago boas dúvidas para a gente pensar. Perfeito. Professora, eu fui seu aluno numa mesa que nós participamos do sindicato em que nós falamos de ditaduras e a gente falava do golpe de 64. O golpe de 64, de alguma forma, vai lhe inspirar a fazer um trabalho, porque o seu pai foi um guerrilheiro também, né? Sobre Caparaó. Me fala como foi essa guerrilha e nos dê um pouquinho aqui de aula, uma pequena... Bom, olha só, na verdade, essa guerrilha foi uma espécie de batalha de tararé, porque, na verdade, foi uma guerrilha que se preparou e não aconteceu. O interessante é que ela vem do movimento de sargentos, é um movimento que é anterior, anterior a 64, e ela vai, vamos dizer, aglutinar, vai unir muitos daqueles sargentos que foram expulsos por conta dessa coisa da liderança dos movimentos, do movimento de sargentos. E muitos deles eram, efetivamente, ligados a organizações de esquerda. E eles vão se juntar a partir de uma ideia de... Quer dizer, começou em 66, os primeiros movimentos da guerrilha de Caparaó foram em 66. Então, eles vão se juntar em torno da ideia de combater o golpe, lutar pela democracia e, como pão de fundo, a questão nacional. Eles eram extremamente nacionalistas. É interessante porque eles, nas suas falas, nos seus documentos, eles justamente falavam sobre essa coisa do imperialismo, da luta contra o imperialismo. Já falavam naquele momento. Quer dizer, é interessante porque a historiografia quase não fala desse grupo. Eles, na verdade, não começaram em Caparaó. Eles começaram no sul, tentaram montar uma guerrilha no sul, não deu certo, vieram para Caparaó, que é na divisa... O coronel Jefferson Cardin? Não. Não. Depois do Jefferson Cardin. Ah, sim. O movimento se chama MNR, Movimento Nacionalista Revolucionário. E, no sul, depois do sul, eles trazem todo o material para a divisa entre Minas e Espírito Santo, que é a Serra do Caparaó. Depois que foram pegos os guerrilheiros que estavam ali e outros que estavam nas cidades e tal, entre eles meu pai, né, que ele não estava na guerrilha, ele estava... Como é o nome do seu pai? Moisés Cúperman. Moisés Cúperman. Ele era oriundo das Forças Armadas? Não, ele era engenheiro e ele já tinha alguma aproximação com a esquerda. E ele, justamente por essa aproximação, ele vai acabar tendo que se exilar, ele se exilou no Uruguai. Ele ficou um tempo em Montevidéu, onde ele conheceu inúmeros exilados de toda a América Latina. Deve ter sido uma experiência riquíssima. E depois ele entrou em contato com o Brizola, que o chamou para organizar uma guerrilha. E ele foi. E ele fez as justificativas ideológicas, enfim. E depois ele veio para cá. E ele é preso logo depois que os guerrilheiros são presos em Caparaó. Ele foi preso. Passou um tempo lá e depois ele foi absolvido. No julgamento ele foi absolvido por falta de provas. Mas é aquela história, né? Nunca mais a pessoa consegue tirar um atestado de bons antecedentes. É isso, né? Quer dizer, a pessoa fica marcada. Para o bem e para o mal. Eu acho que hoje em dia é uma coisa... O fato de serem pessoas que resistiram à ditadura, isso é uma coisa bonita na vida delas, né? Na biografia delas. Claro que é uma coisa muito sofrida, porque a pessoa nunca mais consegue reconstruir a sua vida profissional, muitas vezes a sua vida familiar e tal. Quer dizer, a família manteve-se, a nossa família se manteve. Mas, assim, profissionalmente foi muito ruim para ele. Mas ele sempre guardou essa coisa da resistência, do combate às desigualdades. Até os últimos dias, ele jamais negou o que ele fez. Ao contrário, ele sempre se orgulhava e sempre falava muito o quanto era necessário isso. Eu conheço um sobrevivente de Caparaó, que é o Dornerla. É o Jacques Dornelas, que foi deputado federal. Eu só pedi para lembrar, mas um outro lado também desta marca que a gente fica, uma vez preso, que é o aspecto psicológico, o trauma que a pessoa fica. Até se libertar disso, conseguir superar, não é brincadeira. Ou não. Ou não. Olha, o meu pai foi preso em Juiz de Fora junto com o pessoal de Caparaó. E lá, ele ficou junto com o professor Bayard Boatê. Sim. Que eles eram... Intelectual. É. Eles eram, justamente, os intelectuais do grupo. É. E eles, lá, fizeram um fuzilamento simulado. Eles não... Naquele momento, ainda, em 67, ainda era o momento daquela tortura explícita, pesada. Mas eles fizeram um fuzilamento simulado e tal. Tanto que, depois que ele saiu da prisão, ele teve um infarte. Posterior à prisão, né? E ele, muito tempo depois, veio a falecer do segundo infarte. Então, é... Sempre fica uma sequela, sabe? Sempre fica... Tanto mental, psíquica, como física também. É, como física. Agora, eu acho que, para determinadas pessoas, como o meu pai, não tinha outra maneira de viver. Não há outra maneira de viver, né? Aquela coisa do anjo que diz, vai ser goste na vida, sabe? É. Aquela coisa de que nós somos todos os gostes da vida. E a gente tem um anseio por justiça, liberdade, né? Então, não dá para viver diferente. Olha, ainda agora, ainda agora nós falávamos com o nosso querido Jorgito Argentino, né? Que está conosco aqui também no nosso auditório. E a gente falava de ditadura. Não deixa opções, não é, professora? Ou seja, hoje eu posso falar, denunciar o presidente da República, o governador de Estado, mas com sindicatos fechados, com diretórios acadêmicos, as uniões nacionais dos estudantes, tudo, na verdade, amordaçado. Qual é a opção que você tem a não ser também partir para as armas com que você está, na verdade, apontado? Olha, eu não digo que isso seja uma questão de hoje. Não, é uma questão da época, né? Que por quê? Todos os grupos políticos, de uma certa forma, esgotaram a resistência no campo institucional. Porque aí, como você diz, não havia mais sindicato, não havia mais associações, centros acadêmicos, foram fechados. Então, você não tem mais um espaço de organização e de resistência. E aí, quer dizer, o que resta para um determinado setor da sociedade é essa coisa da resistência armada. Um tempo depois, lá no final dos anos 70 e tal, a própria esquerda acaba fazendo uma autocrítica dessa resistência armada. Mas, sem deixar de dizer que foi o espaço que se apresentou naquele momento de resistir contra a ditadura. gerou um certo isolamento, com certeza, porque não havia uma, vamos dizer, não havia uma base dentro da sociedade, dentro da sociedade civil. E nós não tínhamos, porque eu também fiz uma opção pela luta armada. Então, a análise que eu faço é que, por exemplo, o Vietnami. O Vietnami contava com apoio logístico da China e da Rússia, que abastecia a Rota Rochimim. Nós tínhamos muito distante a pequenina Cuba. Pois é. É que a gente contava, né? Então, mas por outro lado, esse movimento de luta armada, que vai desembarcar também em sequestros para trocar por nossos prisioneiros, são esses prisioneiros que vai pelo mundo, Estados Unidos, México, Europa, denunciar a ditadura, o que estava havendo aqui. Sim, se você for, por exemplo, nos arquivos que guardam materiais sobre o período, você vai ver jornais e materiais produzidos por essas pessoas que viviam fora do Brasil, que estavam auto-exilados ou foram mandados para fora e tal, foram expulsos. Mas essas pessoas passaram a fazer um tipo de resistência possível lá fora, né? Divulgando presos e mortos e etc. Era o que se podia fazer, era uma forma de resistência. Não, mas tortura e corrupção também, né? Porque quanto custou a ponte Rio-Niterói? Pois é. Angra 1, Angra 2. Pois é. Quanto custou? A Transamazônica. A Ferrovia do Aço. Que não foi construída. A Ferrovia do Aço não foi construída. A Transamazônica desapareceu na primeira chuva. A tal da Ferrovia foi toda comprada, paga e tal, e não existe, nunca existiu. Claro, né, isso aí, isso aqui não é um fenômeno de agora. Ah, não tem. Não é um fenômeno. A gente não pode dizer que, ah, naquela época tudo era mais limpo, não havia corrupção. Não é verdade. Não é verdade. Ela campeava mais facilmente porque ninguém poderia denunciar. Não havia divulgação. Não havia conhecimento. Era proibido também falar. Sim, a sociedade civil não conhecia isso. Eu estou agora fazendo um livro com meus alunos do mestrado justamente sobre a censura. Ah, fala um pouquinho. É, e cada aluno fez um capítulo sobre a censura nas escolas, enfim, em vários setores da sociedade. E é isso, quer dizer, havia uma censura tão forte. Esse título, né, esse... Ainda não, ainda não. A censura visto pela janela? Não, não, não. Esse negócio, esse outro título que eu te dei, é um título de um livro que já está publicado. Se chama Os Anos de Chumbo Vistos da Janela da Escola. Então, são capítulos também sobre questões, situações. Por exemplo, uma coisa importantíssima, foi um capítulo que foi feito por um dos alunos, o arrocho salarial. Como era feito o arrocho salarial. O papel do Mobral, por exemplo, né, a resistência. Quer dizer, cada aluno fez um capítulo sobre uma situação dos anos de Chumbo. Está bem interessante, estou fazendo a propaganda aqui, né, está bem interessante, bem interessante. E eu acho que é importante para as pessoas das novas gerações, para os jovens, que não têm muita informação sobre o que aconteceu naquela época. Porque é interessante, porque a gente fala muito em anos de Chumbo, tortura, prisões, etc. O que é isso? Por que foi dado esse golpe? Para que foi dado esse golpe? E aí a gente encontra um paralelo com o golpe de agora, com o golpe que nós estamos vivendo. É verdade. Qual é a grande motivação do golpe? A motivação é justamente o interesse de determinados grupos empresariais em aumentar o seu lucro. Não é à toa, não é à toa que depois de 64, se instituiu o tal do fundo de garantia, o que aumentou a rotatividade da mão de obra e em seguida, quer dizer, acabou servindo como redutor dos salários. Acabou com a estabilidade. Com a estabilidade. Dos dez anos, dez anos. Exatamente. Quer dizer, o golpe de 64, ele não foi dado para torturar ou para censurar. A tortura e a censura eram... Um corolário. Era a consequência da resistência. É verdade. E a resistência era uma resistência a tudo que tinha sido implantado a partir de 64, em termos de modelo de desenvolvimento econômico e modelo de sociedade também. Então, a gente está vendo isso agora. O que motivou o golpe de 2016? São interesses de frações dos empresariados, especialmente o capital financeiro. Então, assim, que também estão, esses empresários também estão, e usando o nosso Congresso, para implantar coisas que são do seu interesse. Implantar medidas que favorecem os seus lucros. Então, nesse sentido, há um paralelo. Em outros sentidos, existem grandes diferenças. Por exemplo, a gente tem uma censura diferente daquela de 64. A gente tem uma, vamos dizer, um olhar diferente de 64. Eu estava falando com você no telefone sobre a questão da educação. Nós estávamos falando sobre a educação, que é o lugar onde eu atuo, é o lugar onde eu vivo. É o espaço onde eu vivo e é o espaço onde eu vibro. E eu vejo, por exemplo, depois do golpe de 64, se montou um modelo de educação. Hoje em dia, se montou um outro modelo de educação. E as medidas que estão sendo tomadas hoje em dia são muito mais sérias e mais severas do que o que se fez no pós-64. Quer dizer, na prática, o que está acontecendo é a, vamos dizer, se a gente já tinha uma escola pública de baixa qualidade, hoje em dia é o fim da escola pública naquilo que a gente entende como escola. Quer dizer, na verdade, hoje em dia a gente tem dois tipos de escola e cada vez mais. Elas estão cada vez mais se caracterizando como uma é a escola para os trabalhadores, que é aquela escola que não ensina a pensar, que é aquela escola que só ensina ele a ler na medida em que ele possa ler o manual para saber lidar com uma máquina. Quer dizer, é a escola que prepara aquele cidadão para ser mão de obra no mercado de trabalho. E mais nada, e nada além do que isso. E nós temos uma outra escola, que é efetivamente a escola, que é a escola que ensina aquele cidadão a ser o cidadão de primeira classe. Ou seja, vai ser o cara que vai pensar a sociedade e propor mudanças para a sociedade. Mas esse, ele vivenciou uma escola que desperta nele a criatividade, que desperta nele a reflexão, que é o que a gente quer para todas as escolas. Mas não existe nas duas escolas. Na escola do trabalhador não existe nenhum estímulo, nenhum incentivo a pensar, a criticar, a propor alguma coisa de diferente. E existe o estímulo de dizer, olha, nós estamos preparando você para o mercado de trabalho. É o negócio da nova escola, do novo ensino médio. Olha, você fique muito contente, porque nós estamos aqui preparando você para o mercado de trabalho. Viu como nós somos bonzinhos? E aí o cara, ele no final da vida, ele vai chegar igual aquele personagem do Charlie Chaplin no Tempos Modernos. Ele vai ficar apertando o parafuso até enlouquecer, porque ele não sabe o significado daquilo, porque ele não entende o que se passa. Ele não sabe para que serve aquele parafuso e o que significa, qual é o papel daquela fábrica e o seu papel no mundo, que é o mais importante. Mas ele não foi preparado para pensar isso e para saber isso. Ele foi preparado para apertar parafuso. Ele vai ser preparado para o mercado de trabalho. E os jovens estão achando isso ótimo, porque a propaganda diz isso. Por outro lado, você tem uma juventude que é preparada para pensar e para comandar os destinos do país. São duas escolas diferentes. E eu acho que isso é uma aberração, sabe? Isso aí é o grande crime, que a gente não vai ver agora. A gente vai ver daqui a alguns anos. A gente vai ver daqui a alguns anos, pessoas que pensam e pessoas que não pensam. O que a gente, de uma certa forma, já está vendo hoje. Mas pessoas que pensam, pensam cada vez mais. E pessoas que não pensam, pensam cada vez menos. Sabe? As escolas estão sendo moldadas dentro desse modelo. Interessante essa colocação. E quando você falou da ditadura civil-militar, a gente tem que fazer... Ou seja, tem que ser justo. Se tiver de passar limpo, passar limpo totalmente. Condenar, condenar todos que estiveram coliventes por trás e financiando. Existem as forças armadas e existe o poder. Elas são a força, mas o poder mesmo é o grande capital. Sim. Esses é que pagam. Esses, na verdade, é que têm interesses. Quem pagou a grande mídia? Porque era uma só manchete, praticamente. Trocada ali alguma vírgula, pedaladas. Pedaladas. O crime de ter feito remanejamento por parte de uma mulher que não tinha conta no exterior, que nada se provou dela. No entanto, o Temer falando nos porões, articulando com criminosos. É, mas escuta, é verdade. Agora, então a gente vê, professora, o que o grande capital encomendou. Olha, eu quero chamar os coronéis aqui da mídia. Então, vocês vão ter que fazer esse editorial diariamente, paulada, até derrubar. Fazer a economia gritar, como falou McNamara. E a maneira como eles engenharam isso foi um pouco do que fizeram com Getúlio, com Jango. Sim. Com o próprio Juscelino, você escreveu com os anos atrás. É o golpe. Ou com militares ou com congresso. Quer dizer, você tem, num momento... Ou com o judiciário também. Ou com o judiciário. Com o judiciário, como é que é? Com o supremo contudo, não é? Com o supremo contudo. É, quer dizer, em 64, a coisa foi feita a partir dos militares, que foram a base de sustentação. É, agora, quem tinha interesse era o grande capital internacional, com certeza. Agora, a gente tem, num momento de hegemonia do capital financeiro, você tem, efetivamente, o capital financeiro por trás disso. E nós temos, quem é o braço de todo esse novo modelo que está sendo implantado? É o congresso e é o judiciário, sem dúvida. Porque as forças armadas, hoje em dia, não têm mais o peso político que tinham naquele momento. Entendeu? Então, são outros setores da sociedade, mas são setores da sociedade. Quer dizer, na verdade, esse grande empresariado, que tem interesse no golpe, ele está amplamente representado, tanto no congresso quanto no judiciário. Verdade. É isso, ele está presente no congresso e no judiciário. Presente, não é não só representado, ele está presente. E com a artilharia da grande imprensa. Exatamente. Que também é o grande capital. É, é verdade. Servido. É muito bem articulado. E a gente vê a que veio, né? Você falava, então, da modificação do regime de trabalho que havia pela CLT, que era a estabilidade aos 10 anos. Essa estabilidade aos 10 anos significou a reforma trabalhista agora, em que você pode ter carteira assinada, mas trabalhar apenas uma hora por semana, estou empregado. E ganhar só pelo tempo que você trabalhou. É isso. Quer dizer, cada vez você vai mais fragilizando a força de trabalho. Quer dizer, você vai explorando de forma muito mais efetiva a força de trabalho e fragilizando o trabalhador, sem dúvida. Quer dizer, é isso. Você tem que aumentar a sua mais-valia, né? O cara tem que aumentar a mais-valia. Como que vai aumentar? É assim. Olha, eu quero aproveitar o seu olhar de historiadora. O que os historiadores vão poder narrar daqui a alguns anos? Porque a mesma coisa está se passando do Paraguai, que teve um golpe também lá, que tiraram o nosso padre Hugo. A mesma coisa se passa também na Argentina, em que eles conseguem desmoralizar e eleger um presidente de direita, que está agora dando com os burros na água, aqui no Brasil. Porque é o mesmo modelo implantado. Interessante. É o mesmo modelo. A gente está num processo, no mesmo processo. Eu acho que a América Latina está toda vivendo esse processo, né? A América Latina está vivendo um processo muito semelhante. Interessante é que agora houve uma virada no México. E isso pode ou não ter um significado de, vamos dizer, de mexida na América Latina. Ou não. As pessoas não falam muito, é na Bolívia. A Bolívia está vivendo um regime popular. Evo Morales, né? É, pois é. Está vivendo um regime popular. E não se fala muito na Bolívia. Sim. Agora, efetivamente, os países mais importantes, que são Brasil e Argentina, estou dizendo assim, em termos de peso econômico e até de peso populacional também, são países que estão vivendo hoje em dia dentro de um modelo neoliberal aprofundado. A gente tem o neoliberalismo, assim, completo, com as quatro patas aqui. É muito triste. Professora e companheira, Esther, me permite, eu chamo o companheiro que eu reconheça a sua militância legítima, autêntica, sua liderança. Nós temos dois minutos que eu quero que você dedique aqui a falar um pouquinho o que fazer nesse instante. Nos ajude. Não tem tanta coisa para fazer que eu não sei por onde começar. Eu acho que, eu quero dedicar isso especialmente para os meus alunos, que eles, de uma certa forma, são o meu espaço de vida, são as pessoas com quem eu falo. São as pessoas que, de uma certa forma, podem vir a transformar o mundo, eles, isso vai depender da formação que eles tiverem. Eles precisam conhecer o mundo para transformar, antes de mais nada, né? Então, isso vai depender da formação deles. Então, assim, muitos meus alunos, muitos algumas pessoas da minha geração que ainda se mantêm eretas e ainda se mantêm com a vontade de fazer alguma coisa pelo ser humano. Que bonito. É, eu acho que mudar é mudar os corações e as mentes, é isso. Mudar é fazer com que as pessoas comecem a pensar e, num segundo momento, a partir desse pensamento, elas comecem a se mobilizar. Ou seja, depois do túnel virá a luz. Exatamente. Maravilha. Professora Estê, nós estamos no ar também, graças ao trabalho aí do Max... Obrigada, Max. Max Figueiredo, que vai editar, que está fazendo a filmagem para a gente. Ele que tem aqui um programa também, Circuito Carioca na TV Comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da NET, transmitindo também online, tvcrio.org.br. Obrigado a você que nos assistiu. E Esther Kuperman, grato pela sua presença. Obrigada pelo espaço aí. A casa é sempre sua. Obrigada. 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 Obrigado.